Aqui essa calçada é fechada durante o final de semana para as pessoas caminharem. Atrás de mim está o obelisco. Apesar de que a gente vê muita gente caminhando nas ruas, as lojas estão sempre cheias de gente, a inflação mensal aqui na Argentina esse mês atingiu 6% e ao ano está a média de 115%. E a previsão agora é incrível, né? Se eu não me engano, é a segunda maior inflação dos países da América do Sul. Olá, meus amigos do YouTube! Olá, amigos do YouTube do João! Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo bem, né, gente? Tenho certeza. Esse vídeo aqui deveria ser de Buenos Aires, está escrito aqui Buenos Aires, né? Porém, aconteceu a mesma coisa que ocorreu no Chile. Nós perdemos a metade dos vídeos do Chile e pouco menos a metade dos vídeos de Buenos Aires. Mas nós vamos apresentar, mesmo assim, para vocês parte desse vídeo que nós gravamos em Buenos Aires. Foi muita coisa que nós gravamos. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar das partes que nós gravamos. É, logicamente, antes nós fomos à Casa Rosada, no Obelisco também, no Teatro Colom. E isso tudo talvez não saia completo no vídeo, né? Mas eu vou ver o que a gente consegue fazer, certo, João? Foi uma pena, né? Foi uma pena. Fizemos até um turismo estranho, né? Que foi um turismo no cemitério da Recoleta, né? Esse vocês vão ver aqui também. Está no vídeo, né, João? Enfim, o vídeo está muito bom. Eu espero que vocês gostem. E o próximo vídeo também, como eu vou dizer no final do vídeo, onde vai ser, João? Ih, Ushuaia? Que nós gostamos pra caramba, né? Eu gostei pra caramba, você também, né? Ah, eu estou querendo até arrumar uma casinha por lá. É muito, muito bom. Quem sabe a gente mora no Ushuaia daqui uns dias, gente. Aí nós vamos gravar muita neve pra vocês. Acompanhe o vídeo, então, de Buenos Aires. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, assim como o João gostou de Buenos Aires, certo, João? Muito. É uma cidade muito bonita, cosmopolita, limpa, povo educado. Nosso real lá vale muito, viu? Muito valorizado, muito valorizado. Vamos pra Argentina. Conheça através desse vídeo. Um abraço, gente. Acompanhe o vídeo. Um abraço. Muito bem. Eu estou sentado aqui entre duas beldades argentinas. Dois senhores argentinos barrigudinhos. Esse aqui não é tão barrigudinho quanto esse aqui. E esse vídeo que nós vamos fazer de Buenos Aires, vocês vão gostar muito porque nós vamos mostrar muita coisa da cidade. Tudo que tem por aqui nós vamos querer mostrar pra vocês, apesar de que não daqueles pontos turísticos como as pessoas costumam visitar. Nós vamos fazer uns caminhos diferentes. Caminhando por aqui, mostrando Buenos Aires pra vocês de um ângulo diferente. Pô, amanheceu. Hoje, frio. Seis graus lá fora, vento e chovendo em Buenos Aires. Ontem nós passamos praticamente o dia todo no hotel, vendo sobre a cidade, estudando, atualizando as roupas, atualizando todas as coisas que nós temos aqui. E hoje eu estou usando essa blusa vermelha impermeável, que é grossa e forrada. Estou usando mais um polete, que ele é forrado também, impermeável. Eu estou usando uma camisa grossa e uma camiseta branca ainda. E assim mesmo, eu saí ali fora e vi que está bastante frio. Mas vamos enfrentar o dia, nós temos que passear. A gente veio pro frio, então vamos enfrentar o frio, né? Eu sei que se acalou, eu estava numa praia. Vamos ver a cidade. Ah, esse é o nosso hotel. Nós ficamos no hotel Up Tribeca, na Bartholome Mitre. Aqui é San Nicolás, né? San Nicolás, né? E nós pagamos pra seis dias, R$3.357,00. O dia está muito diferente de ontem aqui fora. Tem quase sol. Ontem estava chovendo direto, quase que 24 horas chovendo. Agora nós vamos ver o Palácio Barolo e o Palácio do Congresso. Fica aqui bem pertinho. Uma coisa que chama bastante atenção aqui em Buenos Aires é a foto do Messi, que está por tudo. Está nas paredes, nos bares, a gente chega e tem a foto do Messi atrás do balcão. Ele é como se fosse Deus aqui para os argentinos. Todo lugar, Messi e a bandeira da Argentina por tudo. Olha o que o João de Barra fez a casinha dele aqui, ó. Em frente ao Palácio do Congresso argentino. Ele deve ter influência no governo. Ele deve ter influência no governo. Palácio Barolo é um edifício centenário, histórico, aqui da cidade de Buenos Aires. Hoje, a mulher me disse que só funciona em escritórios aqui dentro. E tem um mirador também. Nós podemos subir na parte mais alta para ver a cidade lá de cima. Vamos ver. Nós percebemos aqui também pelas ruas de Buenos Aires que tem muitos teatros, muitas avenidas. A gente passa e tem os teatros com a propaganda dos espetáculos que terão. Nós descobrimos uma coisa muito interessante aqui. Nós estávamos passando por uma rua na esquina com a 9 de julho. Depois eu vou dizer o nome dessa avenida só para vocês saberem onde comer. Nós descobrimos um self-service. E é muito barato. Nós achamos muito barato. Pagamos R$2.300 em um prato feito. Está certo? O prato é um armamento de plástico. O João também pegou comida boa, né, João? E parece muito barato. R$2.300. Nós fizemos um lanche. O café da manhã pagamos R$3.000 e pouco. E os dois almoços agora. Um bifezão que tem ali, self-service. Tem muita opção. Vocês vão ver. Eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês. Vale muito a pena comer aqui. Comida boa. A opção de comida está assim, olha. O nome do restaurante é Daily Walk Express. Fica aqui bem na esquina com a 9 de julho. E olha, está saindo sol. Deixa eu ver o nome da rua. É a Avenida de Maio. Esquina com a 9 de julho. Mas a gente nota que as pessoas ficam chiques andando com roupas de frio aqui, né? E hoje está bastante frio. Nós tivemos uma ideia. Nós vamos pegar um ônibus desses de turismo para a gente dar uma volta pela cidade. Para ver a cidade em cima de um ônibus, né? A gente vai ter uma visão um pouco diferente. Quando a gente vai tomar café, fazer o lanche por aqui, o João sempre pergunta. Esse sanduíche tem ramon? Se tiver ramon eu não quero. E ele falou que todos os museus na vida que ele não quer visitar, qual é, João? Museu da Ramon. Museu do Ramon, da Ramon. É esse aqui, olha. Museu da Ramon. Muito bem, entramos num ônibus. Aqui custa 12 mil pesos por pessoa. E você pode ficar 24 horas circulando. Há um outro que custa 25 mil pesos. Aí você pode ficar 48 horas. Mas nós optamos por esse de 24 horas. Tem um mapa aqui que dá pra ver que ele vai bem longe. Ele vai de um extremo ao outro. Desde o Caminito até Palermo, passando pelo centro. Os principais monumentos da cidade, pontos históricos. E hoje tem um pouquinho de sol. Muito bom pra estar aqui. Tá frio, mas tem sol. Ok, são esses ônibus que levam a gente pra todos os lugares. Nós vamos passear no Rio de Caminito agora, que é uma região aqui e é pertinho do estádio do Boca Juniors. Nós vamos dar uma volta e depois a gente vai embarcar pra outros destinos. Ó, que sol bom hoje. Se mesmo tá frio. É, esse bairro do Caminito fica numa área portuária aqui da cidade. É um bairro boêmio, o bairro onde viveu Maradona. O Tango, o El Caminito, foi composto aqui também, nessa região, nesse bairro, né? E se tornou tradicional. As casinhas são todas pequenas, decoradas, coloridas. Tem muita coisa pra comer, muitas mesas, muita gente passeando por tudo. Frio muito bom também. E tem também a figura icônica aqui da Argentina, o Papa. E nós vamos por aqui agora, porque a gente quer dar uma voltinha até o estádio do Boca, que fica logo ali. Vamos dar um passeio por aqui pra curtir esse local. Colorido, ó. Vamos dar um passeio por aqui. Aqui à frente do estádio do Boca Juniors. Nós pedimos pra entrar, ele falou que não. Somente os sócios podem entrar. Pisar no gramado, jamais. Nem os seguranças podem pisar no gramado. A gente pode comprar ingressos pra visitar o museu, que é aqui dentro. Mas a gente não vai fazer. E aí E aí E aí E aí E aí É, final de tarde. Agora nós estamos passeando. Qualquer lugar que a gente anda, a gente acaba chegando aqui de novo no Obelisco. Daqui agora nós vamos estar caminhando a continuar pela Avenida 9 de Julho, nesse trânsito que está hoje, nesse frio que está hoje. Mas a quinta-feira, muita coisa pra fazer. Tem barulho ainda. Bom dia, meus amigos do YouTube. Hoje saindo mais uma vez pra dar uma volta aqui na cidade de Buenos Aires, amanheceu. Eu amanheci um pouco gripado hoje por causa do frio. Está muito frio hoje também. Todos os dias está frio aqui, né? Mas hoje parece que está um pouco mais. Apesar de que tem sol hoje, um céu azul anil. Mas eu estou um pouco gripado. O Obelisco bem nessa reta aqui. E aqui na nossa frente, a linda Catedral de Buenos Aires. Nós estamos aqui já há três dias, nós tínhamos visitado a Catedral. E nós vamos visitar agora, certo, João? Vamos conhecer a igreja, pra ficarmos abençoados, pra conhecer o resto da cidade, né? Uma grandiosa construção linda! Uau! Ó o João lá, admirando já. Uma chama eterna, parece que tem ali. Ele vai falar sobre isso. Tem o resto mortais de Zé de Chamartén e o saudade do desconhecido. Ah, é? É, na verdade a gente não pode se aproximar aqui muito do altar. O altar aqui é o máximo que nós podemos chegar, pra ver o altar mais de perna. Essa é a máxima distância que nós podemos chegar ali. Nós estamos aqui, vendo o mausoléu de San Martín, que foi o libertador do povo argentino. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Nesse ginásio aqui, Luna Park, aqui em Buenos Aires, o Brasil foi campeão de vôlei masculino pela primeira vez, hein? Em 1986. 86, por aí? O adversário era a União Soviética. União Soviética. E quem fez o ponto final foi o Giovanni. Giovanni, o ponto final, né? Giovanni Badi. Deve ter sido emocionante, né? É, foi. Eu acho que é Giovanni Badi. Ali. E ele sacou, em cima da linha, e o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez de vôleibol masculino. A importância. Nós estamos aqui de frente ao grandão, né, João? É uma pena que a gente não pode fazer a visita ali. Eles não permitem a visita, né, de turistas, mas é bonitão, hein? Nove graus. Sábado, em frente ao Teatro Colom. Estamos fazendo uma caminhada pela 9 de julho, nesse último dia de Buenos Aires, nesses cinco dias que nós ficamos aqui. A gente não gosta muito de fazer todos esses percursos tradicionais de turismo, que vão todos enfileirados ali, parecendo regras, né? O que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu gosto mais de ficar solto, fazer o nosso trajeto. Gosto de caminhar assim, talvez a gente conheça um pouco mais a cidade, né? E agora nós estamos indo lá para o bairro de Ricoleta, é assim que fala, né, João? Olha, tem um homem dormindo ali, coitado, nesse frio, naquele banco da praça. Ricoleta. Então, lá em Ricoleta, vamos ver o que a gente consegue encontrar, o que a gente consegue conhecer lá. E vamos, juntos! Aqui é o Centro Cultural Ricoleta. Recoleta. Então, gente, esse é o bairro da Ricoleta. Tem muito mais coisas para ver aqui. Nós conversamos com uma feirante agora, que nós compramos um cinto, né? Primeira compra do dia. Vamos até mostrar o cinto, que é um couro puro. E eu não resisti e comprei esse cinto aqui. Olha que coisa bonita, né? Ele é um couro muito resistente. A mulher disse que dura 20 anos. Foi qualquer couro de vaca brava. Vaca brava. Não é qualquer vaca, não, né? Vaca argentina brava. É mais um local que a gente só vê nos livros. E agora a gente está passando por ela. Interessante, né? E agora a gente está passando por ela. Essa é uma flor genérica em homenagem a Buenos Aires. Aqui estamos de frente ao Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires. Vocês sabem que aqui em Buenos Aires também já nos disseram que nós temos que visitar o cemitério, porque é muito bonito. Pessoas, amigos meus do Brasil, disseram também. Deva, se você for ao Buenos Aires, vá visitar o cemitério. Nós estamos em frente aqui. Nós vamos entrar para ver. Tem até umas figuras que estão enterradas, aí figuras importantes que a gente deve ver. Tanto turista junto para entrar no cemitério, é a primeira vez que eu vejo aqui. Alguma coisa interessante deve ter aqui. O João acabou de falar assim, nós nunca saímos do Brasil para fazer turismo no cemitério, né, João? Primeira vez. Sinceramente, não está me agradando muito andar por aqui. Estou sendo sincero. Talvez vocês façam turismo, vocês gostam pra caramba disso aqui. Tem uma figura importante enterrada aqui, mas não estou achando muito interessante, não. Ah, sim, agora nós nos informamos, agora sim. E tem a família Peron, que está sepultada aqui. Parece que é bem visitada, né? Então nós vamos lá. Terceira esquerda. Deve ser essa aqui que é a principal. Aqui o túmulo de Eva Peron, que morreu aos 33 anos. E já deu pra ver que tem muitos turistas querendo fotografar, querendo registrar esse momento, né? Querendo registrar o local onde está sepultada a família Peron. Aqui é outro ponto que tem sempre muito turista, muito turista. E você ouve muito português, inglês, espanhol, claro, está cheio de turista. Tem o BH, hoje eu sei que é Buenos Aires. Muita gente passando por nós, né? Está quase acabando a bateria da câmera também. Foi muito legal esse vídeo que nós fizemos por aqui, certo, João? Passeamos bastante, mostramos um pouquinho de Buenos Aires. E o próximo vídeo, se eu fosse fazer essa acompanharia, porque vai ser lá no Ushuaia, na Terra do Fogo, no fim do mundo. E a partir da manhã nós vamos estar lá. Buenos Aires é isso, tem muito mais pra conhecer, tem muito mais lugares, né? Tem tanta coisa pra ver quanto São Paulo por aqui, certo, João? Você gostou também, né? Muito, muito. Muito? Muita saudade. Tchau, Buenos Aires. Tchau, Buenos Aires. Tchau, Obelisco. Aguarda por nós. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado por acompanhar este de Buenos Aires. Até logo.